Nós somos igual Jesus gente, Jesus aguentou tudo, aguentou xingamento, traição, abandono, Jesus aguentou um julgamento falso, mas ele permaneceu firme Quando a tribulação vier, não fala assim, ai Senhor, onde está o Senhor? No mesmo lugar onde ele sempre esteve, cuidando de você, amando você, do seu lado Ai, mas eu não estou ganhando nada por ser fiel, você não é fiel para ganhar nada, você é fiel porque você tem o caráter de Jesus Ganhar alguma coisa por ser fiel, é uma consequência Então, próxima vez que você estiver fazendo uma prova, você não souber nada, assina o seu nome e entrega Toma ai Ai, mas eu vou tomar zero Sabe o que um jovem falou para mim? Eu colei o segundo grau todo Mas você sabe porque eu fiz isso pastor? Porque eu precisava do segundo grau para fazer o seminário de teologia para servir ao Senhor Eu falei que, olha, o seu nome tinha que estar na Bíblia Você é um herói de Hebreus 11, sabe? O brasileiro acha que os fins justificam os meios Não justificam os meios Não É hora da gente sofrer por ser fiel E não mudar de acordo com o clima e com a situação As coisas estão boas, eu vou ser fiel A coisa está ruim, eu vou ser fiel Que afinal de contas, eu estou sofrendo A gente passou agora no deserto Gente, no Brasil não tem deserto Deserto é deserto De vez em quando você vê um camelo lá no meio Pensa antes de você falar que você está num deserto Porque às vezes tem um matinho aí Tem um oásizinho Deus está te mandando alguma coisinha Mas você está reclamando sem nada Eu parei com o pessoal, sabe aonde? Nessa viagem Em Mara Mara é assim, olha O povo saiu do Mar Vermelho Tocou, fez uma festa Miriam dançou Moisés cantou Arão fez solo musical No mesmo capítulo 15 de Êxodo A Bíblia diz que eles falaram assim E agora que água que nós vamos beber? Ai, eu estou com calor Moisés Wi-Fi caiu Ai, 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 ai Sabe o que significa Mara? Amarga Tem pessoas que ficam amargas Quando entram no deserto Não é para ficar amargo no deserto É para você tirar para fora A fidelidade que você disse Que sempre teve por Jesus Fidelidade vem para fora no fogo É no fogo que o metal nobre aparece E o metal impuro desaparece É no fogo que a gente fala assim Viu do que eu sou feito? Viu? É no deserto que você passa de cabeça erguida Chorando Mas de cabeça erguida Traz seus pedaços para a igreja No dia que as coisas estiverem dando tudo errado Mas não deixa De ser fiel ao Senhor Quarta situação Que José foi fiel Ele foi fiel nas provisões Todo lugar que José pôs a mão As coisas multiplicaram e cresceram Ele cuidou do gado do pai Das coisas do pai Deu tudo certo Foi cuidar das coisas do potifar Cresceu, melhorou Foi para a cadeia Até a cadeia Deu certo com José Aí virou rei do Egito Depois eu vou contar para vocês Essa história que José Ele virou, foi rei A gente viu lá Três dias atrás No museu do Cairo O anel cinete Que o faraó Deu para o José Era um anel Com o qual Toda decisão Tinha que ser selada Você sabe o que o faraó fez No dia que entregou o anel cinete Para o José? Ele estava dizendo o seguinte Eu vou sair de férias Eu vou voltar nunca O Egito está com você Sabe o que a Bíblia diz? Nenhum pé Nenhuma mão Se levantará Em toda a terra do Egito Se você não aprova Deixa eu traduzir para você O cara virou o chefe E o faraó virou a rainha Aquela Rainha da Inglaterra Que não manda nada Eu preciso que você entenda O que você vai receber Se você foi fiel a Deus Eu não estou recebendo nada hoje Aê Nossa, então está muito igual Com a história de José Porque ele também ficou Treze anos De trevas Treze anos terríveis Você tem sido fiel Nas provisões Que vem na sua mão? Você consegue cuidar de pouco? Gente, quem não é fiel Em cinco reais Não será em cinquenta Quem não for fiel em cinquenta Não pode nunca ganhar cinco mil Se você não consegue Administrar cinco mil De uma forma correta Não espere cinquenta mil Gente, Deus está olhando detalhes Deus está olhando troco de padaria Deus está olhando É pequenas Porque não é a questão do valor É a questão Eu posso te confiar alguma coisa Para dar certo? O que Deus te entregou? Você tem cuidado disso? Bem cuidado? Quando você tem algum recurso Você ajuda alguém? Gente, José salvou o mundo O mundo Foi salvo por José Não é o Egito não O mundo Porque ele estocou comida E o mundo da época Foi lá comprar Porque Um cara Conseguiu pensar assim Eu estou na boa agora Vou juntar trigo Vou juntar Lavouras Aí depois o mundo Entrou numa grande fome José salvou o Egito E salvou Várias nações Deus está chamando Eu e você Para sermos fiéis Nas nossas provisões E ele vai nos abençoar Sabe por que ele vai nos abençoar? Porque ele não pode mentir Ninguém vai chegar um dia Para o juízo final E falar assim É Deus Estou chegando aqui Mas estou indignado Tá? Que eu vou falar para o senhor Fiz tudo o que o senhor mandou lá Está aqui a lista Do que o senhor está me devendo Quem acha que Deus Vai ficar devendo alguma coisa a alguém? Você acha que Deus Vai ficar devendo alguma coisa a alguém? Agora eu estou falando aqui Que você vai ser rico? Também não Você sabe o que eu estou falando? Vou falar aqui Porque a pessoa já morreu Minha avó Minha avó ganhava um salário Um salário mínimo Mas era uma cristã fiel E eu me lembro que eu tenho um tio Que esse tio ganha muito dinheiro Esse tio não serve Jesus até hoje Gente, a minha avó Todo mês ajudava o meu tio Eu falava Vó, a senhora está fazendo xerox de dinheiro, vó? Para de fazer isso A senhora Como que a senhora tem dinheiro Para ajudar um filho da senhora Que ganha quase que o valor da sua casa por mês? Ela falava assim É a benção do Senhor Meu filho Então a benção Não está diretamente ligada A valor e a quantia Mas a Deus Pôr a mão Sabe o que está escrito em provérbios? É melhor a benção de Deus Comer na alface Do que falta de paz Comer no churrasco Está lá em provérbios? Você não leu porque Você não Se você começar a ler a Bíblia Você começa a passar mal Então Porque tem o Instagram para ver Mas está lá em provérbios Então Deus abençoa o seu pouco Eu vou repetir Deus abençoa o seu pouco E você consegue fazer com pouco? O que rico? Olha gente Eu vou a Israel A primeira vez que eu fui a Israel Eu fui com 40 anos de idade Eu sonhei a vida inteira em ir Eu já fui 10 vezes a Israel Eu tenho um monte de amigo milionário É milionário Eu não estou falando gente com dinheiro não Eu estou falando com milhões Gente que você já Da mídia Jogador Sabe o que eu falo para eles? Ó Eu não tenho dinheiro para ser seu funcionário Mas eu já realizei sonhos E viajei para lugares Que você nunca foi Sabe por quê? Você ganha milhões Mas não aparece É pastor Fico de cara Como é que Deus te leva nos lugares Como é que Deus faz as coisas Mas Quando você é fiel Ele tem prazer Olha o que está escrito no Salmo 86 Não negará Bem algum Aos que andam Na retidão Ai Deus Eu queria um relógio Toma Ai eu queria uma roupa Toma aqui menino Eu já contei aqui outro dia Esse celular Eu estava 3 meses atrás nos Estados Unidos Falei com meus filhos Acabei de pedir para Jesus um celular zero Do melhor E eu não vou comprar Eu tenho dinheiro para comprar Mas eu estou pedindo para ele me dar Porque eu trabalho com o celular o dia inteiro E eu trabalho é para ele Me dá um celular Jesus Virei dentro do carro Falei com os meninos Jesus vai me dar um celular Aí Emily Davi falou assim Ai mas eu amo O dia que você tiver filho Escurraça eles Mostra para eles O quanto eles são burros Bobos Não deu 24 horas Eu chego na igreja lá para pregar O cara falou assim Pastor Deus está tocando meu coração Eu vou te dar um celular Mas o melhor O mais caro que tem dentro da época Eu quero ir amanhã com você na loja Comprar Falei Mimi Davi Acabei de ganhar um celular Agora Os dois é assim Aí ó Celular Igreja Igreja Celular Se você quiser eu posso deixar você pegar nele depois E José foi fiel também sabe aonde? Na vitória Quando José venceu Ele se tornou mais fiel que quando ele estava ferrado Aí é o grande desafio Porque quando a gente está com câncer gente A gente faz tanta promessa para Deus Quando você está desempregado você fala Jesus Eu vou pregar o teu nome pai Quando você está sozinho Ai Senhor me dá alguém que tu verás Que com a minha família Eu servirei ao Senhor Ih Jesus Falei Que mentira Você só quer transar Eu estou vendo Gente Sério mesmo Sério mesmo Se vocês não me enganam Nós vamos enganar o Criador É José subiu ao trono do Egito Ele falou assim Agora eu vou ser fiel Como nunca Cuidou do pai Cuidou dos irmãos Ao invés de enfiar a mão na cara Daqueles onze idiota Ele falou assim Eu sou José Muda todo mundo para cá Que eu vou cuidar de todo mundo Quem fazia isso gente? Menino fiel Foi fiel ao faraó Podia falar Faraó eu vou dar o golpe nesse idiota Vou tomar esse Egito para mim Todinho Foi fiel A gente pergunta Você consegue ser fiel com cinquenta milhões? Você consegue ser fiel com cinquenta milhões de seguidores nas redes sociais? Você consegue ser fiel Com todo mundo dizendo que você é demais? Ah gente José é um outro nível de fidelidade É um outro nível de fidelidade Agora por que muita gente não tem sido fiel? Olha alguns motivos que tem levado a gente a não ser fiel E a não viver Essa fidelidade Primeiro A imitação da falta de fidelidade do mundo É tanta infidelidade ao nosso redor Que a gente começa a achar que é natural não ser fiel É natural colar É natural trair É natural não pagar as contas É natural prometer que vai e não vai É natural falar E disso Gente Outro dia uma pessoa falou comigo assim Eu vou estar lá tal hora Eu vou fazer assim A pessoa não foi e não avisou Tipo As definições de pilantra foram atualizadas com sucesso O brasileiro Eu estou falando porque ontem gente Eu estava na Inglaterra A minha irmã mora na Inglaterra Sabe como é que é na Inglaterra? Ainda existe valor na palavra Na Inglaterra as pessoas marcam compromisso Nunca com hora terminada em zero Nem em cinco É assim ó 7h32 estarei na sua casa 11h39 estarei na sua casa E você sabe o que o inglês pensa? Meu cunhado é inglês Eles acham que quando uma pessoa atrasa para um compromisso É porque ela não teve acesso à escola Porque a pessoa que estudou Sabe que o básico da humanidade É você prometer chegar num horário e chegar Se você não pode ser confiado num horário Por que que eu vou te deixar dirigir um departamento da minha empresa? Por que que eu vou deixar dirigir um ministério da minha igreja? Nós brasileiros relativizamos tudo Não, eu atrasei Eu sei os motivos pelo qual eu atrasei Eu prometi mas eu não cumpri Mas eu sei os motivos pelo qual eu não Que isso? Então é tanta infidelidade Ao nosso redor Que a gente vai achando que isso é normal Segundo motivo que a gente não tem sido fiel É o pensamento de que no final Deus vai dar um jeitinho E nós acabaremos tendo um futuro maravilhoso Mesmo tendo sido infiéis Não Não, Jesus vai falar assim Olha, então não Não senhor, mas eu sou teu certo Você vai morar no céu Mas isso aí, essa área aí Você não vai romper não Não, mas Jesus, deixa eu te explicar Ele não vai dar jeitinho Você sabe o que é que Jesus está falando pra mim e pra você hoje? Você pode não ter sido José a sua vida até hoje Seu histórico de fidelidade pode ter algumas infidelidades Mas a partir de hoje Ele quer reconstruir uma história de fidelidade na sua vida e na sua geração E você vai ser o José da sua família E vai redefinir fidelidade dentro da sua família Fiel em coisas bobas Vou dar um exemplo aqui, gente Eu vim falando com a minha mulher Tem sete anos que eu levo caravanas pra Israel Eu nunca fiquei dois sábados fora numa caravana Sabe como é que eu marco minhas viagens pra Israel? A do ano que vem já tem trinta pessoas inscritas já Sabe como é que eu marco? Viajando no domingo ou na segunda Que é pra eu nunca ausentar dois sábados Ou seja, eu viajo Fico só um sábado fora Por quê? Você acha que o pastor Márcio me manda fazer isso? Sou eu que me cobro Sou eu que falo Se eu sou o pastor dessa juventude Eu preciso estar nos cultos Você sabe Você consegue receber convite pra pegar pra trinta mil pessoas Num ginásio E você falar assim Não vou Mas por que você não vem? Porque eu tenho culto Mas eu não Mas por que vai ter no seu culto? É congresso? Não, é culto normal Mas é porque é a sua responsabilidade Agora eu não vou contar minhas infidelidades aqui Porque eu tenho também Mas você sabe o que eu defini nas minhas infidelidades? Que eu fui bom em ser infiel em algumas áreas da vida Mas eu vou ser melhor ainda em ser fiel Se foi bom em cair Tem que ser melhor ainda em levantar Você foi bom em fazer pilantragem Em dar nó em pigo d'água Enganar os outros E fazer coisa errada Você tem que ser melhor ainda Pra se levantar e falar assim Deus O senhor vai poder me entregar um Egito Se o senhor quiser Que a partir de hoje Eu não vou negociar Meus princípios O senhor vai ter que ser melhor ainda em fazer pilantragem